Hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu fiz essa rosa aqui decorando a caneta. É muito simples e rápido. Eu uso esse molde aqui. Então, eu corto, eu uso cinco pétalas. Aqui, recortei, olha como é que eu faço. Aqui no meio, no molde aqui, tem um furo. Tá vendo? Eu venho aqui em cima, marco assim, olha, com o lápis. Aí aqui, eu dou um pique assim, olha. Assim. Pronto, a chapinha tá quente. Eu venho aqui, coloco assim e faço isso, olha. O tanto que eu quero enrolar, tá vendo? Novamente. Eu pressiono aqui. Aí, como isso aqui é um emborrachado, vai ficar mole. Aí, eu faço assim. Pronto, vai ficar assim, olha, essa pétala. Eu faço uma pétala assim e as outras pétalas eu faço assim, olha. Então, eu vou fazer em todas agora para mostrar para vocês. Agora, vamos frisar as outras pétalas. Essa eu frisei assim. Agora, as outras eu friso assim. Todas essas, aqui tem quatro. Essas quatro aqui, eu vou frisar assim, olha. Eu ponho na chapinha, aí eu enrolo para o lado, assim, olha. Assim. Assim. Aí fica assim, ó. Essa fica assim, essa e essa assim. Essas pro lado e essa aqui pro meio. Vou fazer igual essa aqui, nessas outras três aqui, ó. Eu esqueci de mostrar o molde da sépala. Já risquei e já cortei no verde. Aí eu marquei o meio como nas pétalas. Aí eu faço também um pique aqui, ó. Pra poder colocar na caneta. Ó, vai ficar assim. E vou também frisar as pontas com a chapinha aqui. Bem, eu tô com todas as pétalas aqui. Essa aqui frisada diferente das outras. Essa aqui eu vou colocar na caneta assim. Mais ou menos nessa altura aqui, uns dois centímetros. Vou colocar, pegar a cola quente e vou passar um pouquinho aqui pra prender aqui. Agora eu pego essa pétala e vou prender aqui na caneta, ó. Então, eu pego cola aqui e aqui. Aí venho aqui e seguro assim. Vamos fechar aqui, essa parte. Pra não aparecer a caneta. Assim. Aí eu venho com a outra e prendo aqui. Passo cola na lateral, ó. Venho com essa e prendo aqui. Então, eu vou passar cola aqui, ó. Assim. Seguro bastante pra até a cola quente firmar. Aí essas partes que vão ficando soltas, eu vou prendendo assim. Venho com a última pétala e prendo aqui. Assim. Aí aqui, quando eu vejo que aqui ficou um pouquinho aberto, que eu não quero que apareça a caneta, eu venho com a cola e prendo aqui, ó. Aqui, essa pontinha. Pronto. E prendo essas aqui. Ó. Boto mais uma cola aqui. Pronto. Agora eu venho com outra pétala. Sempre assim, ó. De costa. Tiro a tampinha. Coloco por aqui, ó. Passo uma cola aqui. Bem fixo aqui. Aí agora eu vou prendendo assim, ó. Eu gosto de fazer assim, na hora de prender a pétala. Então, vamos lá. Eu passo cola aqui. E aqui. Prendendo assim. Tchau. Vamos pra mais uma pétala. Vamos desencontrar novamente, ó. Tá vendo? Aí a gente vai colocar aqui, assim. Tá vendo? Então, vamos fixar aqui. A cola quente, desse lado também. Agora vamos colar as pétalas assim, ó. Desencontradas. Vamos pra última pétala. Vamos desencontrar também, ó. A gente olha aqui, tá vendo? A próxima pétala tem que vir aqui, ó. Aqui assim. Tá vendo? Ela vem aqui e não junto da outra. Aqui. Aqui. Eu coloco assim, ó. As folhinhas escurvadas pra baixo. Aí eu trago até aqui. Fixo com cola quente. Aqui assim. Depois eu faço assim, ó. Eu faço um pinguinho e seguro. Pra ela ficar assim como a rosa fica. Ela fica um pouquinho encostada na pétala. Porque aqui a rosa não tá muito aberta. Ela tá crescendo um botão. A cola quente é muito boa de trabalhar. Mas se ela deixa esses fiapinhos, depois é só a gente limpar. Sai tudinho. É só puxar. Ó. Pronto. Ó. Agora vamos pro próximo passo. Vamos colocar essa fita aqui. Olha como é que ela funciona. Você vai usar um pedaço. Você vai esticar. Aí você vem aqui. Aí você vai enrolando. Mas você tem que ir esticando a fita. Senão ela não cola na caneta. Ó. Tá vendo? Chegou na parte onde já terminou de esticar. Esticar, estica mais. Ó. Aqui tem que esticar, tá vendo? Chegou aqui. Ó. Estiquei. Eu quero parar por aqui. Eu corto. E estico ela assim. Firmo bem, ó. Não sai, tá vendo? E eu ainda uso com a tampinha. Pronto. Pronto. Tá aí o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto